Hora do recado do telespectador no WhatsApp, tá aqui no telão, vamos lá, a comida tá lá, ó. Lambarinho frito, quer apostar? Boa tarde, Nico, bora almoçar? Comer aquela traíra frita aí, errei por pouco, traíra? Francisco Guerra de Patinga, aí sim, hein? Fritinha assim, torradinho? É, eu gosto mais do lambarinho, que ele é pequenininho, dá pra mastigar com tudo. Tamo junto, Francisco! Olá, Nico, aqui é a Carla do Esplanadinha, mando um abraço pros meus avós Joel e Terezinha, que não perde seu programa, Vovô Joel, Vovó Terezinha, da Carla, lá do Esplanadinha. Beijo pra vocês. Falando nisso, deixa eu cumprimentar meu amigo Joel lá no Planalto também, né? Joel e a Ilinéia, e a Rebequinha. Um beijo pra eles. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha meu filho, Cauã, almoçando. Sou o Matusalém, de Coronel Fabriciano. É a primeira vez aqui com vocês, amo esse programa. A primeira de muitas, Matusalém. Manda todo dia a foto. Pode mandar. Olha lá, o neném comendo lá, ó. Viva ele. O que é isso? O que ele tá tomando ali, Jarão? É suco? É suco, já vi, já vi. Tem batatinha frita aqui e um pedaço de carne, ó. É isso aí. Tamo junto, um beijo pra ele, Cauã. Boa tarde, Nico, sou a Cláudia. Manda um feliz dia do garimpeiro pra o Vilso de Maranhãozinho e pra todos os garimpeiros da região. Abriu o jornal falando o dia do garimpeiro. A nossa região é uma região rica com isso aí, ó. O abraço, então, vai pro Vilso de Maranhãozinho. Maranhãozinho. E para os garimpeiros da região. Que Deus abençoe vocês aí. Esse jornal anota mil. É a Cláudia de Delflotone. E viva os garimpeiros. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro Rosalvo. Ele mora no Recanto dos Sonhos. Conhece mais Recanto dos Sonhos. Tem amigo lá, Geraldo. Alô, Geraldo. Família toda lá. Ele é seu fã. Ele assiste você todos os dias. Ele é especial. Ô, Rosalvo. Um beijo pro Rosalvo aí. Vou falar pro Geraldo. Diga que eu for no Recanto dos Sonhos. Me leva lá, Geraldo. A Iraci também mora lá, né? Iraci de Matos. É, uai. Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador. No WhatsApp. Vem comigo.